A gente segue no nosso desafio aqui na Pedra da Boca. E agora a gente vai pro rapel. Eu, Clênio Galvão, subi ali ó, e desceu uns 40 metros, Clênio. Dá um friozinho na barriga. Subir tá tranquilo, né? Pra descer que é... Descer é o complicado. É, a gente já fez aquela lá, subimos 60 metros. A descida não... Mas a gente desceu correndo, a gente desceu caminhando, andando aqui. A gente desceu com corda, né? Tem todo... Mas perigoso, mas perigoso. Vamos embora, vamos embora. A posição é bem íngreme. A gente tá aqui, mais ou menos, na metade da rocha. O instrutor tá ali pra levar a gente pro nosso primeiro rapel. Rajada de vento, Clênio Galvão. Agora não tem mais jeito. Dificulta pra quem é magrinho, a gente tá se segurando aqui, pra não cair, né? Mas agora vai, já tá tudo armado aqui, já tudo pronto pra gente conversar. Vamos lá. Tudo pronto pra primeira descida. O Willis tá comigo aqui, o instrutor Willis. Todo esse equipamento que a gente tá vestindo é fundamental. Positivo, inclusive, esse equipamento, ele tem que estar homologado. Tem que haver um registro dele, um órgão credenciado, que vai habilitar o operacional a realizar as descidas. Porque não pode ser comprado qualquer equipamento no mercado aí fora. Tá. Equipamento de segurança é fundamental, mas qual a primeira dica pra gente descer aqui? Primeira dica é procurar um instrutor que seja habilitado a realizar curso, não só na área de técnicos verticais, como também prontos socorrisos. O equipamento já foi confeccionado e a ferida aqui pra realizar a descida tá pronto pra descer. O segurança já tá lá embaixo aguardando e livre descida. Agora eu vou. Bom, vocês viram aí, a Marina já desceu, desceu na tranquilidade, fez uma gracinha aí pra câmera. Como dizem aqui, primeira vez a gente não esquece, né? Vamos ver. Daqui a pouco a gente se encontra. Ou não, né? Muito bom, são 22 metros mais ou menos que o Willis fez a gente descer, mas Willis, a gente quer um pouquinho mais de adrenalina. Tem como fazer uma coisa diferente aí? Com certeza, vamos fazer agora um frontal. Realizar a descida de frente, pra o destino que você quer seguir. Vamos lá. É a mesma coisa? Vai ter um pouquinho mais de adrenalina. Vamos lá. O visual aqui em cima é incrível. A descida é muito boa, muito boa, porque mexe um pouquinho com o ego da gente, de tá vencendo o limite e tal. Eu já fiz esse curso há alguns anos com o Willis. Willis, hoje você tá aqui, a gente tá descendo e tal, mas tem uma galera que tá fazendo curso também. É, tem um pensar que nós temos 11 operacionais, estão fazendo o curso de técnicas verticais, o treinamento de operações verticais, propriamente dito. E desses 11, 3, né? Vieram mais pela superação da acrofobia, né? Medo de altura. O macário, tu tem medo de altura. Exatamente. Tinha e... Tinha, né? Tinha, né? Porque aqui é uma situação que nós viemos pra superar toda essa fobia. E realmente, a situação que nós somos colocados, com toda a experiência do sargento Willis, com todo o profissionalismo dele, nos coloca em total segurança pra desafiar esse medo e partir pra novos desafios, né? Tá superado, assim? Agora você aguenta qualquer coisa? Com certeza. Agora vamos pra Pedra da Boca, né? Êêêê! Eu tenho realmente, tenho muito medo, tá entendendo, de altura. E eu tô superando. Hoje, pela parte da manhã, já tive uma dificuldade, já fui superada já, na subida e na descida. Muito bom. A gente desceu 20 metros, mais ou menos, mas a gente gosta de superar limite. E o Willis vai levar a gente agora pra uma descida de uns 40 metros, mais ou menos, o dobro. Aí é que a adrenalina vai a mil. E o Willis vai levar a uma descida de uns 40 metros, mais ou menos, mas a gente gosta de superar limite. E o treinamento de um treinamento de um treinamento de um treinamento de um treinamento de operações verticais. Agora sim, 44 metros depois, aqui estamos na base, Willis. Mandamos bem ou não? Com certeza. Estão convidados, inclusive o colega aqui tá convidado pra realizar o 14º treinamento de operações verticais. Marini, olha o que eu ganhei aí, ó. Capacete 0 a 1, desse que é o que mais sofre, né? Conversa, essa é conversa, é mito. Eu já tinha feito o curso, mas o Plane, pela primeira vez, descendo assim, ele mandou muito, soltou uns pulinhos aí e tal. É, tem tudo a ver, né? Ele tem um perfil pra brincadeira aqui. E ainda tentaram me boicotar, pô, ficaram lutando pra eu pisar a corda aqui só pra eu pagar flexão. Muito. Obrigada demais. Arrasamos. Vale a pena. Agora, ó, tem que ter instrução, tem que ser com segurança, tem que ter um instrutor qualificado, porque é questão de segurança mesmo de vida. É, aqui o risco de vida, ele existe. O que você vai fazer é apenas dosar pra que nada venha a acontecer. Por isso tem que haver profissionais capacitados e habilitados pra realizar o treinamento ou o curso que você queira fazer. E com segurança. É bom demais, pessoal. Obrigada, viu? Montanha! Aê! Aê!